Eu tô namorada e queria amenagem Não era amor, era libertinagem Deus perdoe se esse quarto falasse A noite toda elas tão dançando Vai malandrar, não quero que acabe Prazer da carne em viredor pela garagem Elas não vão parar nem se a mãe ligasse Culpa de eu tô fumando o beck devagar Mas fudendo no rádio Meu sonho é de verdade, nego, não é viagem O talho detesta, hat não presta Vou promover mais festa só de sacanagem Cê tá ligado que o presente é a nossa melhor fase Que viver faz bem, que o valor tá na simplicidade Calma hoje, hoje é calma, cagar pra fama Quero essa vida pra eternidade Acende aquela nego, porra, pega, vai ver Elas tão mais de um mês morando no meu Audi No meu banco caramela, vou teitar vontade Faça a volta, não passa a guerra, essa é a mensagem Positividade e fé Pra isso, pela felicidade Cê sabe bem quantos embuxos fazem parte A vida é bela, mas só pra quem tem coragem Hoje eu tô ligado que se existe o paraíso Elas são a passagem Boe, minha nossa válvula de escape Viver bem a minha definição de hype Seja pra mim só Seja pra mim só Eu sei que você é só sua Assim como eu sou só meu Não temos donos, nós somos donos Da porra toda Sejamos nossos, você e eu Casal mais